Bom, vamos ver agora como é que você sublinha e cria notas no Mender, tá? Então aqui tá a nossa pasta com os artigos, eu vou abrir esse primeiro artigo aqui, e nesse artigo aqui vamos dizer que essa parte aqui seja importante, certo? Então você pode vir aqui em notas, tá vendo? Aqui nos detalhes estão as referências bibliográficas do artigo, aqui nas notas você pode escrever o que você quiser, tá? E aqui você pode sublinhar, então vem aqui em Highlight e você vai sublinhar aquilo que te interessa, tá? Se você passar duas vezes, ele vai reforçando o efeito. Ou você pode também, se você tiver uma foto ou alguma coisa assim, não, imagino procurar uma foto, aqui temos uma foto. Você vem aqui, ó, clica nesse botão e vai na função retângulo. Na função retângulo, daí você faz aí a imagem que você quiser. Além disso, além de adicionar notas e de sublinhar e marcar o que te interessa, existem as anotações aqui, ó. Você clica no botão da direita e pode adicionar. Ou aqui, tá? Clicando nesse botão também. Adicionando a notinha aqui, eu vou colocar aqui como quadril, por exemplo, tá? Então fica adicionado que você escreveu quadril nessa região aqui, na hora, dentro da coleção aula tutorial, tá? Então isso é importante porque você pode compartilhar com outros colegas, aí vai aparecer aqui, fulano e tal, escreveu tal coisa, tal página, Então vocês começam a compartilhar isso com mais facilidade, tá? Aqui nas notas é importante você colocar informações para você achar o artigo depois. Então vamos supor que eu coloque aqui quadril com problemas, certo? Com alguma nota que me lembre qual é o artigo. Depois que eu fechar tudo e que eu tiver aqui milhões de artigos nessa coleção, se eu chegar aqui no buscador e digitar quadril, aí ele pergunta aqui, ó, de diminuir quadril, ele já vai já colocar aqui, ó, que nesse artigo eu escrevi uma nota quadril com problemas, tá? Então isso é importante para a organização aí dos teus artigos.